Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que eu ministrei há um tempo atrás na igreja, mas nós estamos no ano da revisão e eu estou revendo algumas mensagens que eu ministrei na igreja e coloca para mim por favor Gênesis capítulo 1, o verso é o de número 26 ou a partir do 26 até o 31, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra verso 27, criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento e todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhe serás para mantimento e assim se fez viu Deus tudo o quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã do sexto dia feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eis aqui a tua palavra continua falando conosco usa-me como um canal de bênção em nome de Jesus amém, glória a Deus amém nós estamos no final do capítulo 1 de Gênesis onde nós vamos ter no sexto dia Deus criando o homem a sua imagem e semelhança dando algumas orientações a este homem é verdade mas este é o final do versículo porque é que Deus não cria o homem no primeiro dia nós vamos dar uma olhada nisso e avaliar que antes de criar o homem Deus criou uma estrutura para que ele pudesse viver e se nós entendermos e aproveitarmos essa estrutura nós vamos com certeza ter um estilo de vida bem satisfatório é isso que eu queria que você revesse hoje no capítulo 1 no verso 1 nós vamos ver Deus começando a criar o ambiente para a chegada do homem o homem chega a partir do versículo 26 certo para algumas pessoas isso é representado como centenas para alguns até milhares de anos a expressão dia aqui em Gênesis para a maioria das pessoas e eu sou uma delas não tem nada a ver com um período de 24 horas não a expressão mais próxima que nós poderíamos colocar isso de uma forma mais precisa seria como usar a expressão dia como época como era certo como se nós disséssemos nos dias de Noé ok nós estaríamos oferecendo um período um tempo então cuidado ao avaliar o texto dia primeiro dia segundo dia terceiro e criar na sua cabeça certo algo que foi estabelecido a cada 24 horas na verdade me parece que não é assim mas é importante nós olharmos que antes da criação Deus vai se preocupar com o lugar porque todos aqueles que querem ter filhos e são responsáveis essas pessoas inevitavelmente montam uma estrutura para que essa criança seja atendida montam um quarto vai precisar de fraldas vai precisar de uma madeira de chuquinha vai precisar de uma banheira certo vai precisar de uma série de coisas de alguns remedinhos certo que são próprios para atender demandas de crianças certo como uma dozinha de ouvido uma cólica toda essa preparação ela precede a chegada da criança e me parece por sermos semelhantes a Deus talvez por isso façamos tudo isso então eu vou mostrar a você como é que Deus tratou isso para nós que tipo de instrução ele deixou para nós e se nós seguimos essas instruções quais os benefícios teremos a Bíblia começa dizendo assim no princípio cria Deus céus e terra a primeira informação dada pela Bíblia é uma ordem de criação é uma ordem de prioridade e todo aquele que vai viver nesta terra deveria prestar atenção nessa orientação certo e entender as prioridades céu e terra céu e terra nunca terra e céu todos nós que vivemos aqui precisamos ter um entendimento que se queremos viver segundo os preceitos e os ensinamentos de Deus não apenas no velho testamento sempre receberemos as instruções de que o mundo espiritual é mais importante que o físico que as coisas dessa terra são transitórias e as espirituais são permanentes ouvimos mensagens que diz buscai primeiro reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas ouvimos textos como não ajunte tesouros materiais nessa terra onde ferrugem traça e ladrões podem consumir ajuntar tesouro no céu onde ladrão traça e ferrugem não pode atingir quando olhamos para essa instrução ela nos mostra entender a importância das coisas materiais e deste mundo mas ela deixa claro claríssimo que o mundo espiritual e agradar a Deus sempre será mais importante do que agradar aos homens certo por isso saúl disse ou samuel disse a saúl deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência por isso que para nós antes de nos ovacionarmos com os nossos resultados deveríamos pensar na aceitação será que o que eu estou fazendo certo é do agrado de deus pode ser do agrado das pessoas mas antes de agradar pessoas eu quero agradar a deus antes de ser ou de querer ser bem visto pelas pessoas e reputação é algo importantíssimo eu pretendo ser bem visto por deus deus está em primeiro lugar entenda isso eu não sei quem você é onde você vive mas nunca se esqueça coisas materiais são transitórias são importantes sim mas a bíblia sempre nos orienta a valorizarmos mais as coisas espirituais posso ouvir um amém bom a segunda coisa está no verso 3 e ele diz coloca para mim por favor gênesis 1 3 me ajude gênesis capítulo 1 verso 3 isso disse deus o que disse deus o que preste atenção ele está começando a criar ele vai dar a direção céu primeiro terra depois você deve lembrar disso eu falei disso algumas vezes mas agora antes de fazer qualquer coisa a bíblia anteriormente diz certo que a terra era sem forma e vazia o espírito de deus se movia sobre a face das águas e disse deus haja luz essa é uma informação preciosíssima e se a maioria de nós não a negligenciarmos vamos reduzir a maioria de nossos problemas a quase zero o que é antes de fazer qualquer coisa coloque luz ilumine traga conhecimento o que que você quer fazer em qual área é profissional o que que você quer disso é simplesmente satisfação você quer ganhar muito dinheiro o que que você quer do que você deseja realizar para que você tenha mais êxito ilumine você quer ter amizade comigo coloca luz em mim conheça-me antes de me contar seus segredos antes de me levar para sua casa certo o que as pessoas fazem elas não obedecem essa orientação vou te dar um exemplo porque ele está na mídia aí uma moça conhece alguém na rede social recebe um convite para deixar seu estado para ir até outro para conhecer a pessoa certo pois ela sequer conhecia e depois ela teve um dessabor muito grande de viver estupros abusos e uma série de outras coisas se conhecesse esse texto provavelmente não tinha ido sim ou não porque a bíblia me ensina antes de fazer quer montar um negócio beleza você saiu de uma empresa recebeu uma indenização legal está tudo certo não tem problema você quer se tornar um empreendedor está joia ser trabalhador ser bem intencionado mas o que você sabe ou entende sobre esse assunto o que tipo de conhecimento você tem sobre a pessoa cuja qual você pensa que tem a ideia mas não tem o dinheiro e você tem o dinheiro mas não tem a ideia como é que você trata essas coisas dessa vida porque até o próprio Deus que é todo poderoso não fez nada no escuro antes de fazer qualquer coisa trouxe luz case no escuro e depois veja construa amizade no escuro depois veja confie nas pessoas no escuro monte negócios no escuro o estilo de vida dos vencedores certo daqueles que conseguem até mais velocidade porque a regra é essa quanto menos visibilidade você tem mais devagar você deve andar é mais seguro sim ou não quer andar mais rápido conheça mais tenha mais informações é assim que funciona e a própria bíblia antes de criar o homem criou o modelo que modelo faço as coisas onde na luz é assim que funciona se você desobedecer este modelo provavelmente você vai ter muito hoje meu iPad está com vida própria estou falando sério botei e mudou botei e mudou botei sangue de Jesus nem botei certo mas você consegue entender tudo que vai fazer é sempre no escuro sabe é sempre muito mal feito é sempre muito mal organizado não se tem muita informação sabe é uma vida sempre muito obscura onde ninguém pode ver e aí então os resultados eles não costumam ser bons não ilumine mais talvez você faça menos iluminando mais mas você vai ser mais feliz tendo mais sucesso ok sendo mais conservador terceira informação verso 9 vamos lá 9 e 10 eu estou mostrando a vocês em série tá bom estou seguindo a linha mostrou que céu é mais importante que terra se obedece vai bem mostrou que luz deve ser antes de suas atividades certo de colocar recursos e agora disse também Deus ajunte as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção e assim se fez a porção seca Deus chamou chamou o que? e o ajuntamento das águas chamou e viu Deus que isso era opa presta atenção já tá de dia sim ou não? sim ou não? mas Deus vai construir onde? se tudo está debaixo d'água não tem como construir como se constrói algo sólido num ambiente instável não tem se Deus vai fazer alguma coisa solidez tem que aparecer tem que ter alguma coisa firme tá lá a Bíblia dizendo quer construir uma casa não construa em terreno instável aquele que constrói a casa na areia certo? vem a chuva vem os ventos vem as correntes e derrubam a casa não é isso? sim ou não? aquele que constrói a casa na rocha vem o que? vem o que? a mesma coisa que veio pra outra casa vem chuva pra ele? sim ou não? vem vento pra ele? e vem correntes pra ele? mas por que que ele não cai? se ele também tem casa porque ele fez num terreno firme firmeza solidez estabilidade é o que a Bíblia tá dizendo se eu ponho clareza eu consigo discernir o terreno bom do terreno ruim o terreno estável do instável deixa eu te dar uma notícia pra você que está chegando agora no projeto recomeçado esse dia é muito comum na igreja os irmãos às vezes fazerem negócios entre si eu não me meto ok? se quiser luz eu tenho lanterna certo? se quiser reconhecimento de solo eu posso te dar ajuda mas se não quiser por favor me deixe fora do fim como me deixou do começo conclusão fizeram um negócio ruim deu ruim aí veio Nimi pra que eu pudesse consertar aí eu com muito carinho e respeito certo? disse pra pessoa onde eu estava quando você fez negócio? aí eu mostrei pra ele que eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje ele veio me perguntar quando foi fazer negócio mas quando deu errado quis então deixa eu falar uma coisa pra você eu estou aqui há 10 anos eu conheço um pouquinho se você quiser informação pode falar comigo eu sou o chefe da fofoca eu falo isso não paga ninguém isso não gosta de trabalhar isso aí anda pelada isso aqui é esquisito aquilo ali eu falo se eu sou seu pastor você acha que eu vou só negar a informação assim? não falo ainda falo pra pessoa depois vieram me perguntar referência sua esse dia uma menina veio me perguntar se o fulano era bom pra namorar eu falei isso é árvore que não dá sombra ela começou a rir falou já entendi pastor eu falei vai uma outra a outra falou isso aqui pastor estou querendo ficar com fulano pelo que eu conheço até o presente momento esse cara não gosta muito de mulher não se a senhora quer um homem mais ativo é melhor selecionar porque eu posso falar eu conheço um pouco as ovelhas agora faz tudo em ambiente ruim depois afunda aí fala aí culpa o satanás e satanás fala com Deus ó o senhor sabe o senhor estava lá o seu unipresente o senhor viu que construiu no brejo e aí afundou cuidado que você pode estar rindo de tu mas tudo isso é feito é que esse culto é mais rapidinho já estou acabando de corajar certo então fala para mim assim o céu primeiro a terra depois isso agora fala para quem está do seu lado coloque luz e arrume um terreno firme isso a sua vida você vai sair daqui ó nossa 2024 vai ser o maior ano da sua vida posso ouvir um amém aí sai ninguém faz nada no escuro está lá a parábola das dez virgens o noivo vinha pegar lâmpada eu falei que isso aqui esses dias o noivo vinha tinha quantas virgens isso quantas estavam com a lâmpada acesa e as outras cinco apagaram sim ou não e o noivo pegava a mulher de lâmpada apagada claro que não qual é a mensagem bíblica não pegue ninguém no escuro se eu falasse assim ali tem um quarto escuro aqui dentro tem cinquenta mulher lá vai lá e pega uma para tu para sempre o que você ia falar comigo posso usar a lanterna do meu celular se eu tenho uma vela aí não porque no escuro não pego ninguém não não pode não pode fazer as coisas de qualquer jeito porque depois vai dar ruim fala vai dar ruim verso 16 põe aí santo varão põe o 16 isso e fez Deus dois grandes o maior para que e o menor e fez também isso bota o versículo era aí 18 pula o 17 e bota o 18 para adiantar isso para para o que o dia e fazer separação entre e as e viu Deus que isso era presta atenção porque Deus faz tudo supervisionando no final quando termina de fazer ele dá uma olhada porque o texto não termina dizendo e viu Deus que tudo isso era bom então era bom céu e terra primeiro sim ou não era bom luz primeiro ambiente sólido primeiro então Deus não erra não agora é dois astros sol e lua certo e ainda tem as estrelas lembra do sonho presta atenção o sol era para governar o a lua era para governar a isso e também fez as isso a estrela não governa a proposta da estrela principalmente certo no mundo antigo era oferecer direção os astros que estão sendo guiados eles falam de governo e de direção quando José sonha com sol e lua lembra disso o José do Egito ele sonhou que o sol e a lua e as sim ou não se curvavam diante isso ele foi o que do Egito ele foi o que porque sol e lua são astros de e ele teve que percorrer um caminho uma direção para chegar onde chegou dá para você entender como as coisas funcionam Deus está dizendo que quando eu obedeço a ordem céu e terra eu entendo o que é prioridade e o que é importante se eu coloquei luz e se eu criei um ambiente onde a estrutura é sólida para montar as coisas eu agora vou para a próxima fase eu vou aprender a governar nesse ambiente de luz eu tenho que ter governo quando de dia dia aqui nós vamos aplicar da seguinte forma eu tenho que ter governo quando eu estou com dinheiro quando eu estou bem empregado eu tenho um bom carro eu tenho uma casa eu já descobri uma coisa no mundo de quem caminha com Jesus tem gente que só caminha com Jesus se só tiver Jesus tem gente que não pode ter nada além de Jesus porque se ele tiver qualquer coisa mais que Jesus ele trata isso como prioridade dá para ele uma casa de praia ele não tem mais tempo para Jesus a casa de praia dele vai comer o tempo dele certo ele não consegue ele só vive com Jesus se ele só tiver talvez você consiga entender que tem gente que não pode ter mais nada do que Jesus é Jesus e pronto não tente dar nada para ele não tente porque ele não sabe viver com mais alguma coisa não dê conforto a ele não dê dinheiro a ele não dê visibilidade a ele não dê nada para ele porque para ele ele só tem Jesus se for só Jesus é uma verdade dura governo você emagreceu isso você botou uma prótese foi isso agora você pode usar outros modelos de roupa você ficou mais bonita hoje você pode colocar um decote certo que você não podia colocar antes é isso então tá bom é dia para você tá fácil governe governe durante o dia aprenda a governar quando as coisas estão bem é isso tenha sol para governar o dia o que é as coisas não estão bem você perdeu o trabalho ficou doente tá sozinho você tá decepcionado é isso chegou a noite tá bom tenha governo de noite você tem a lua para governar de noite e sol para governar do dia aconteça o que acontecer você mantém o seu pé firmado na rocha você continua firme certo estejam as coisas favoráveis ou não Deus criou essa estrutura e tem a direção ok saiba para onde você está indo você já se perguntou onde você vai estar daqui a dez anos hum como você se vê daqui a dez anos morando onde hum você já parou para pensar que a melhor maneira de ir para onde você deseja estar daqui a tanto tempo é começar a andar com alguém que já está nesse lugar hum qual seria uma forma excelente de você falar inglês hum estudar sim ou não mas a próxima andar com quem isso hum você quer ser bem casada ande com quem é bem casado você quer ter um bom vocabulário ande com alguém que fala bem que lê bem certo o que você quer você quer alguém que tenha intimidade você quer ter uma intimidade com Deus e quer ter alguns dons bom demais ande com quem tenha chegue perto de gente que tem o que você quer ter que faz o que você quer fazer que fala o que você quer falar é assim que funciona se nós entendermos isso nós vamos melhorar bastante seja qual for o ambiente que você esteja inserido a vida está rolando para nós dois pode ter certeza sabe os últimos minutos que eu estou falando aqui ele foram cedido para mim e para você a verdade é essa nós vamos sair daqui o tempo é o mesmo para mim e para você na vida ou você conserta passado ou você empreende futuro a decisão é sua é assim Deus não tem privilégio não existe nenhum dia que tenha 23 horas para um e 24 para o outro não todo mundo tem o mesmo tempo talvez nem todos tem o mesmo recurso e não fica triste não quando alguém tiver mais recursos que você só pergunte o que o seu avô estava fazendo na mesma época que o dele o que o pai dele estava fazendo na mesma época que o seu porque talvez você descubra que o que ele tem hoje é uma estrutura que começou há 50 anos atrás quando os outros passaram por aqui porque a sua vida ela não começou em você e nem vai terminar em você essa é a verdade meus filhos hoje vivem e tem coisas que eu não sonhei em ter e nem fazer o que eu fiz para eles foi pegar o meu teto e oferecer como piso para eles essa é a verdade é assim que funciona a grande essência da vida é perguntar quando eu saí daqui o dia que Deus me levar de Xerém a minha pergunta é eu deixei Xerém melhor do que quando eu cheguei sua vida é muito mais importante nesse vasto universo do que você possa imaginar você é muito mais poderoso do que possa imaginar se tiver governo se fizer as coisas de forma firme se usar claridade e se o céu sempre for honrado antes da terra é assim que funciona vamos continuar vamos lá verso de número 24 agora verso 24 também disse Deus produz a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos répteis animais selváticos segundo a sua espécie e assim fez deixa eu pegar aqui verso 20 volta um pouquinho para mim tinha que ter dado 20 primeiro e disse também Deus povoem as águas de enxames de seres viventes certo e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus 21 criou pois Deus os grandes animais marinhos todos os seres viventes que rastejam e povoou as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu Deus que isso era preste atenção Deus agora nesse ambiente ele cria a relva certo e ele vai criar os animais preste atenção porque aqui está um princípio bem interessante uma baleia quando ela vai parir ela pare quantos filhotes quantos normalmente um uma sardinha quando vai parir ou botar seus ovos né diferente da baleia ela vai colocar um ovo somente vai botar dezenas sim ou não centenas às vezes milhares sim ou não bom preste atenção porque é que um ser reproduz apenas um e o outro reproduz milhões você tem aproximadamente no serenguete na áfrica um milhão e duzentos mil guinus aqueles bois selvagens guinus certo sem falar búfalos sem falar rinocerontes hipopótamos sem falar girafas ok tá certo o que eles são todos esses que eu citei são carnívoros sim ou não sim ou não sim ou não não todos esses que eu falei são herbívoros quando você vai olhar para leões na áfrica talvez tenhamos na áfrica inteira alguns milhares sim porque é que não tem mais carnívoro ou mais carnívoro do que herbívoro porque é que uma baleia só pare um e uma sardinha milhares já parou para pensar o nome disso é sustentabilidade o criador criou um sistema que consiga se manter pega um milhão e duzentos mil leões carnívoros era só uma questão de tempo e não tinha mais nada na áfrica os carnívoros são em bandos menores por que para que as coisas funcionem os herbívoros comem as folhas porque são em muito maior abundância por que que os herbívoros precisam dos carnívoros é simples é simples é simples todas as vezes tiraram os lobos de uma região dos estados unidos tiraram foram criar gado e os lobos atacavam os gados porque diminuíram certo o ambiente natural do lobo então inevitavelmente os donos da fazenda mataram os lobos foi só uma questão de tempo e não tinha mais água naquela região aí você vai perguntar pastor o que que o lobo tem a ver com a água aparentemente nada bom se não tem lobo enquanto o lobo estava inserido o gado e os animais selvagens não vou dizer nem o gado os animais selvagens eles tinham que percorrer um caminho certo para que pudesse fugir das presas então ele fazia um processo migratório ele comia as plantinhas que estavam desse tamanzinho assim aqui ia comendo e ele ia embora sendo perseguido pelos predadores meses depois ele voltava muitas dessas plantas nesse período que ele voltava elas já estavam maiores do que ele podia comer então elas já tinham crescido e eles não comiam certo quando mataram o lobo o que aconteceu com esses animais eles precisavam fazer esse sistema sim ou não então eles permaneceram no mesmo então me diga para mim que tipo de árvore crescia nenhuma então toda a estrutura que precisava para a formação e armazenamento da água foi destru qual era a única forma de fazer isso voltar de novo trazer o lobo de volta porque Deus fez tudo perfeito eu não sei a minha grande pergunta é eu sei que a sua fé vai te levar para o céu eu sei disso eu converso com as pessoas o meu desafio de pastor é são pouquíssimas pessoas que conseguem trazer o céu para a terra são pouquíssimas pessoas que conseguem pegar um Deus amoroso ô gente eu li para você nem li tudo mas está aqui 31 versículos o Deus que nós servimos ele é tão amoroso que deu a Bíblia inteira para nós sim ou não mas deixou todo o resumo de vida em apenas um capítulo se você ler e aplicar Gênesis 1 acabou você nunca mais faz nada no escuro nunca mais faz nada em ambiente estável ninguém mais te tira do sério tu tem governo de dia tu tem governo de noite você sabe que as coisas desse mundo são transitórias você entende perfeitamente essa questão de sustentabilidade sabe de ter alguma coisa de forma constante praticamente a vida inteira e não viver mais de forma cíclica é sempre com muito dinheiro ou com sem dinheiro nenhum é sempre muito feliz é sempre vivendo nas extremidades é quase como uma vida pautada na sorte e no azar não faz sentido isso pare e pense depois de mostrar todo esse panorama todo todo eu disse a você porque uma baleia porque uma baleia abre a boca e come milhares de sardinha se fosse o contrário meses depois não tinha mais ninguém porque as baleias procriaram em tão grande número que elas comeram a sardinha e depois de comer a sardinha elas morreram de fome o sistema foi feito para funcionar se você trouxer este funcionamento para dentro da sua casa para dentro do seu casamento para dentro dos seus negócios para dentro da sua vida de fé não tem como dar errado não tem vai funcionar porque é bíblia mas eu sei que para colocar isso na cabeça das pessoas eu vou ter que romper com o paradigma que é um grande desafio mas eu queria pelo menos que você fosse para casa pensando nisso chegasse em casa Gênesis 1 porque esse negócio princípio onde é que tem mais esse negócio na bíblia entra aí no google e diz onde é que a bíblia diz que o céu vem primeiro vai lá vai te dar um montão de versículos onde é que a bíblia diz que eu tenho que ter clareza quando eu vou fazer as coisas então vai lá e digita no google ele vai te dar onde é que eu tenho que fazer as coisas em lugar firme para que eu não onde onde é que eu tenho que ter governo onde onde diz isso que eu tenho que me governar você tem pouquíssimo poder sobre o outro mas você tem 100% sobre você você não usa se não quiser a verdade é essa então nós podemos viver o incrível o sensacional o extraordinário e depois morarmos no céu não há nenhuma permuta na bíblia não sabe que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua aí tem gente que diz assim eu eu quero ganhar a minha alma esse texto diz que para você ganhar o mundo você só ganha o mundo perdendo a alma só ganha a alma perdendo o mundo você pode ganhar o mundo sem perder a alma e por que que não ganha tem alguma coisa de errado esse modelo eu vou terminar aqui eu uso sempre esse exemplo quem aqui lembra da arca de noé dos filmes com aquela aquela girafa com o pescoço lá no telhado o leãozão elefante rinoceronte leopardo você lembra disso sim ou não aí a a arca era cheia de jaula lembra dividida assim você lembra disso sim ou não a arca durou o dilúvio durou aproximadamente um um ano não período todo não é só a chuva não certo durou aproximadamente um ano aí você você se pensou se fosse um pouquinho como é esses bichos tudo comeram lá dentro um ano hum tu já se perguntou isso se não devia uma boa pergunta a bíblia diz para levar um casal sim ou não falou o tamanho não se levasse um liuzinho sim liuzinho sim com a leuazinha de estumazinha sim uma girafinha sim uma adolescente sim hum um nasce todos todos são o que são o que mamífero acertou isso e aí eu te digo era só levar umas vaquinhas umas búfala e aí Deus ele não aumentou o azeite da fiúva era só aumentar o leite da vaca e o leite aí a girafa podia ficar perto do leão que ficou perto do inoceronte e todo mundo mamando até o governo isso aí certo na mesma teta você consegue entender será que eu sou louco eu sei que eu sou mas não precisa falar não porque eu fico pensando precisava de jaula não ele ia ficar com medo daquele leão o leãozinho sim o noé falando vamos o que rapaz vamos embora pegar aqui olha lá isso não briga não eu fico pensando aí não aí você vai escutar o cara pregar sabe o que ele fala que o muro de jiricó ele tinha seis metros de espessura porque se eu engrossar o muro eu aumento o poder de Deus Deus está precisando disso não aí Davi tinha sete metros é Davi não o golias tinha sete metros e Davi cinquenta centímetros porque aí ô gente não sei o que esse pessoal fumou mas se você está aqui eu vou continuar pregando isso e uma hora eu vou ver as pessoas vivendo o incrível extraordinário elas vão prosperar elas vão casar elas vão se formar elas vão ter dom de visão de cura palavra profética você está entendendo nós vamos viver o incrível e o sensacional posso ouvir o amém amém